Música Fala galera, hoje é natal, mentira hoje é dia 24 Acho que é dia a chuva vindo, hein? Vamos ver o que a Dani está fazendo de bão pra comer O que está fazendo aí, amor? Estou tirando o tomilho do talinho Pra fazer... Fica pra galera o que é tomilho Na verdade esse aqui é orégano, mas tomilho é um raminho também, tipo orégano Sabe? Não Esse aqui é um oréganozinho, que a gente vai temperar os queijinhos Queijinho com alho Aquele que a gente fez no vídeo, sabe? Que a gente postou pro natal também Manjo Só que esse daí não vai ser igual Esse aí vai ser com mel Tomilho e alecrim Sem o... Sem o nozinho Sem o nozinho, esse aqui é só mel, tomilho e alecrim Agora eu vou mostrar pra vocês O que a minha namorada me obrigou a fazer Pra tirar a cara Eu não obriguei Ele falou, ai que legal, eu também quero Não, não sou... Vão me confundir Vão confundir as coisas Falou Né? Faz tonal e olha pra câmera Tadam Qual é que é o nome disso aqui? Ah, máscara preta lá de tira cravo É Eu não obriguei Obrigou Ele fez porque ele quis Vamos ver A dona moça passando o reboco Nem sei o que que eu faço primeiro Reboco Antes você faz a argamassa Fala Fala o que é isso Só deixar as cílias pra cima Não vai adiantar nada, você tá sabendo, né? O meu adianta E depois você vai fazer o que? Vai passar tudo isso aqui? Eu acho que sim, mais ou menos Ainda bem que eu não nasci mulher Agora tá penteando a sobrancelha? Aham Que da hora, ali na toalha ali O Daniel tá ao contrário Mas aqui no espelho tá legalzinho E aí, mano? Não tá pronta ainda, não? Não só pra isso Não sirvo pra essas coisas Tá muito demorado Já se for Já já é da minha noite Aí ela vai tá se maquiando É muito difícil se maquiar Agora eu vou usar o marrom É muita coisa, eu não sei usar Passa todas as coisas aí, vê o que dá Será que ela fica bom? Fica parecendo bozo Falou Falou Depois de quase uma hora Esse é o resultado Isso Ficou bom Ai, gente, olha Tem muita coisa Tá muito exagerado, não tá? Gostei É? Ah, não sei Ah, tipo, não tá feio Mas achei muito exagerado Mas esses cílios Estou em lobby Agora a gente vai comer Porque comer faz bem Né? Esse é o resultado Esse ficou bem gostoso Parmesão, manjericão Tomilho, orégano Fazer o que hoje? Hã? Vou estourar de comer hoje Vou comer muito Você falou que é o quê? Vou comer até eu fazer bico Pode falar isso? Não entendi Ah, quando tá na portinha É, tipo Sou uma pessoa linda Adoro comer Adoro comer Não, não é isso Não, alô Hello Mundo Terra Ana Paula Ana Paula, terra Tá bom Ana Paula, terra O que você tá falando? De comida Que podia dar meia-noite já Porque a gente tá com fome Ah, tá Eu não tô com fome ainda Porque eu tô petiscando Só um minuto É verdade E eu tô, olha só Veja bem Ai, que delícia É um glúte Essa aqui é minha mãe Mãe, dá um boi Mãe Dá um boi Olha a Pathy Oi, Pathy Oi, a Pathy Minha prima Beijinho na prima Adoro Gente, um brinde ao Natal Tá bom, mãe Dá beijinho de amor Que filme Você curta o quê? Você curta? Curto Eu curta, você falou Por quê? Onde que ele Ah, meu dedo torto Quem falou também Que parece Esse dedo torto Só gente Tem dedo Tchôn Chur Tchô Leonardo está jogando em pleno natal a sua planta é que que é isso oi que capa é essa agora que eu já comi eu posso comer sobremesa pode agora é todo mundo já comeu bom dia agora são oito da manhã a gente vai pra casa dele vai ter meio secreto já peguei meus presentes debaixo da árvore eu que me dei duas alpargatas da Bahia que eu tava querendo muito aí eu me dei lindas delícias confortáveis e aí eu fui tomar banho é isso que eu fui tomar banho e fui olhar o quarto do lado para as crianças a Luiza ainda está dormindo está acordada a Luiza ainda está acordada gente ela passou a noite jogando videogame ela não dormiu ela e a Mari dormiram capotaram mas a Luiza é louca não dormiu eu vou esperar o Marcel sair do banho a gente vai lá para casa dele se não for rápido já demorava para passar amanhã a minha amiga secreta ela derrubou o quadro e eu já sei que é mulher a minha amiga secreta ela namorou banana e ela é vovó aqui na família falou do banana eu pensei que era ela peraí peraí eu já batei na hora do banana dá um bracinho a infeliz a infeliz do meu amigo secreto a infeliz a infeliz do meu amigo secreto a infeliz do meu amigo secreto o dia que eu tirei eu tava meio chumbado você acertou a minha irmã a minha irmã a minha irmã ai o tio não tem alguma coisa errada ai eu nem tirei a Mari ele tinha tirado eu o nome é parecidíssimo o nome é parecidíssimo ele parece que não é da família ou ela não é da família nossa é bonitão sou eu então é barrigudo parece que é da família é que é um povo inteligente é Adai eu parei que não é inteligente ah que não é Mari ele te tirou não parece que é dela não é capaz não é é um pouquinho inteligente o Teixeira não tem nada a ver com a mãe é o que ele tem é o pai é o que ele tem é o Victor é o Victor é o Victor Meio caraquinha, meio caraquinha. O Teixeira. Olha pra cá, meu amor. Qual que é, Mari? É esse mesmo? Nossa, você sabia do amigo? O que eu tirei, Mari? Aqui, olha. Não precisa nem falar do meu amigo. Elogia ou acaba da pessoa. É, mais fácil. Ou elogia ou acaba. As qualidades? Pode xingar? Pode, pode. Pode xingar, meu dia? Pode. Eu vou falar pela dificuldade que foi achar o presente. Eu fiquei dois dias pensando, o que que eu vou dar pro meu amigo secreto? O que que eu vou dar pro meu amigo secreto? Eu convivo bastante com ele. Ele é homem. Eu convivo bastante com essa pessoa, mas... Nunca. Peguei um. Pessoal, até foco. Pessoal, até foco. É o Vand. Oi? É o Vand. Não, não é. É o Vandinho. Não, mas ele já foi. É o Vandinho. É o Vandinho. Quem errou fui eu. É você, Mari? É Mari? Não. É a família? Não. É ele. Ele falou ele. É ele. É você mesmo. É, eu peguei eu mesmo. Cuidado, meu amigo secreto é o seu nome. Deixa vocês ficarem falando aí. Oh! 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 Obrigado. Olha aqui. Foi difícil achar o presente. Espera aí. Olha aqui. É ele. Tá bem de vista, hein? É uma pessoa que tá aqui, hein? É. Que não foi ainda. E que não foi chamado, hein? Não foi chamado. É uma pessoa que mexe muito com a gente. Entendeu? Na parte do estômago. Mas que estômago? Essa pessoa... É diarreia? É diarreia? É diarreia? É aquela diarreia? Faz todo mundo ficar feliz quando vem as coisas boas. E a gastronomia. E a... A dano. O que você faz? Que melhor. Marcelo. É chato. Às vezes dá vontade de dar umas trocas. A Miriam falou pra mim vim de chinelo. Eu falei não. Tá vendo? Eu vou ganhar um, ó. Tá vendo? É que não dá pra fazer isso. Mas meu amigo secreto é você. Sabia que na época eu sou legal pra caramba? Mas que nem você vai ganhar? Não dá pra fazer isso. Seu amigo secreto é você. Nós estamos todos aqui... Por causa dela. Viu? A pequena... Não dá pra eu ganhar. Ela não tem amor... Meu amém é a minha mãe. Tem ele, tem minha irmã, tem a minha mãe... O que não tem a minha mãe? Eu sou legal. Ei. Eu sou legal. Não é legal. Vai lá pra te dar foto. Depois Ela pediu um negócio muito difícil Olha pra cá, deixa eu só tirar uma foto O que tu pediu? Ela é quente Continua o espetáculo Quem faltou aí? O Marcelo, a Marilha e a Mariuxa E o Marcelo Ah, o Marcelo Ah, já me liguei Amigo secreto, já falou O Marcelo Meu amigo Amigo de pessoa Amigo de pessoa Amigo de pessoa É que a brincadeira chama amigo secreto É É Ele se acha muito importante Ah, então Ele se acha muito lindo E tudo isso aí Eu já fui É Marcelo É Marmelada Marmelada, é isso aí Marmelada Marmelada, é Marmelada Marmelada Se fosse ele, tinha tantas qualidades que falaram A minha amiga secreta, ela mesmo ficou atrapalhada. Ela é chorona, ela é chata, ela é amandona, a Lili tem tudo adequado. Agora uma foto voltando. A pessoa é baixinha. Vai tomar? Vai tomar! Pode tomar, pode tomar. De uma boca tomou. Qual mão que tá abrindo? Eita mamãe! Tomou muito confiante, dá outra pra ele, porque ele não acreditei que ele fez isso aí não. Não, 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 não. Só mais essa, só mais essa. Amanhã eu me formo. Ele quer, hein? Júlia, aceita! Puta querer, puta querer! Vai ter gritarinho, moleque! Hoje vai ter gritarinho! Vai estar no teto, vai estar no teto. Hoje vai ser só assim, ó. Vem, vem, vai te pegar pelo nariz. Vai, Marcel. Mais uma pista. Ela é baixinha. É mulher. A pessoa. Tá, baixinha. Ó, vai bebendo. Tá. Tá. É nervosa. É a Vanessa. Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai beber tudo! É ela ou não? Quer tentar mais uma vez, Nandê? Será que é? Fica já! Deixa aqui. Fechou! Fica aqui pra ver. Ahn, que mais? Eu vou ter que dar a letra, né? Ahn, ela é baixinha. Eu vou viajar com ela dia 29. Ai, é comigo! É maravilhoso! É maravilhosa! É maravilhosa! É maravilhosa! É maravilhosa! Meu amigo secreto. É uma pessoa que eu conheço há muito pouco tempo. Pouco tempo? Não sou eu. Nem eu. Eu não tô julgando. Não sou eu. É eu. Errou! Vai ter que beber. Bebe! 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 Arrasa! Ei, seu bumbum! 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 Mas é uma pessoa que faz parte da sua vida. Aqui é a senha! É a Jéssica! Não! E ela gosta muito de mexilho! Aperta! Aperta! Quem é essa? A minha amiga secreta eu não conheço. Ok. Conheceu hoje. Conheci hoje. Tá? Considera pacas. Considera pacas! Ela é conservada, quietinha, santinha. Ou ela é um demônio capeta. Ai, gente, eu não sei ela. Fala se ela é preta, se ela é branca, se ela... Manda realmente! Se ela tem cabelo duro. Ela é morena! Não, não, não! Por isso que minha família não, mano. Vai, demônio! Vai, Camila! Eita, dedo mesmo! Meu diabo! Não é, demônio, hein? Agora ela! Amanhã deu o meu rodou! Cadê o meu rodou? Cadê o presente? Vai daqui! É o seu, esse? Tom! O que você ganhou? Cadê o meu rodou da glicose, né, pro velho? Eita, peste! Atenção! Eita, demônio! É hoje! Foi eu, né? É hoje, Cadê que pegou a minha piada! Ela vai beber ainda, pera! Eita, peste! Vamos ver quem vai ganhar essa porra aqui pra gente dividir! Eita, demônio! É hoje! É hoje! Nem careta! Viado! O que? É viado! É viado! É viado? É viado? Ou é o Felipe? Então, o meu amigo secreto... Ou é o Victor, né? Mas você falou que é viado? É ele ou ela? É viado, mas assim, é os dois! Ah, entendeu! É, tá difícil aí escolher! Faltam algumas coisas nele, assim! É o viado, pô! Só eu, não tem o dedo? Você vai beber! Você já falou? Agora você bebe! É o viado! É o viado! É o viado! Peraí! 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 O presente do filé é uma parangue de cima! É uma parangue! O meu amigo... É um pino! Ele é branco! Branco! Não sou eu! Eu não vou picar! Ele também! O meu amigo, ele tem uma... Uma... Uma semibarba! Uma semibarba! Uma semibarba! Errou! 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 Vai pra batir meu roubo! Você é Vanessa! Você é Vanessa! Vanessa falou aqui! Falou! Falou! Você falou! Uma parangue! Tem que falar o que é! Tem que falar o que é! Secreto! Era tão secreto! Eu acho que ele tem que ir a beber só por isso aí! O meu... Só fiquei ruim! Meu amigo secreto era tão secreto que eu não sabia nem lembrar o nome dele! Tão secreto que era! Falou! Mas ele tem algo em comum comigo! Hummm... Eu até sei! Chegou no CP! 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 Conheço há pouco tempo! Chegou no CP! Conheço há pouco tempo! Já considero pacas! Já considero pacas! Caralho! Moleque, mano! Eu não sou certeza! Sabe, né? O meu amigo secreto tem uma característica física só dele! Iiii! 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 Só que só tiver recebido! Eu vou falar! Meu Deus! Quem é? Espera aí! Ele... Essa vai matar! Eu acho que é o Baymax! Ele é um gamer! Ai! Ah! Ah! Ela errou! Aí! Errou! 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 É o Felipe! Perdeu! Perdeu! Não, gente! Tinha dois jogando videogame! Errou! Errou! Você foi num momento errado! Você foi num momento errado! É o Felipe! O pior é que todo mundo... Um monte de gente olhou assim pra mim e eu fiquei... É o Felipe! 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 Minha amiga secreta! É a babaca! É a mulher! É a babaca! Você é amiga, né? Eu sou isso! É a Júlia! Já toma! Vai beber! 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 Eu tô aqui pensando em quem que sobrou! A mulher também! Ó, meu amigo secreto não é preto! Não sou eu, graças a ela! Eu acho que eu não escrevi o nome da Vanessa não, porque ela não entrou na cota! Não! É o Felipe primeiro porque eu tirei eu, meu! Então, o que que sobrou? Sobrou ela? Tá eu, o Diogo e ele! Quatro pessoas! Três! Minha amiga secreta é branca! Ajuda! Não é preto! A segunda dica é branca! É óbvio! É vermelho! Vive vermelho! Vive vermelho! É o Diogo! É o Diogo! Ó, chutou! É você, Diogo! Que putaria, caralho! Eita porra! Conheci há pouco tempo! Quase hoje! Quase hoje! É uma grelinha ali! Usa óculos! É o Victor! É o Victor! Quem tá de óculos aqui? Ó, eu não tô de óculos! Mas tem que beber! Esse formato você é bem familiar! Vamos ver se você acertou! Fala isso não! Ele tem a pulsante! Você é bem familiar com esse formato! É uma pessoa muito especial pra mim, assim! Tá chorando? Errou! Vai ter que beber! Posso tomar Junk? Você tá aumentando a dose de novo! Mas é as últimas! Mas não é pra aumentar! Mas posso tomar, sim! Ó, todo mundo aqui vai estar na formatura amanhã, cara! Tá com Deus! É isso aí! 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 Caralho! Porra! Não, é um presente! Pera aí! Vai rolar a tentativa dela acertar! Se ela não acertar, ele tenta! Aí, mano, se os dois errar, velho! Aí tá na vida, né? Obrigada, amigo secreto! Oooo! Aooo! Bom dia, gente! Bom dia! Tudo em ordem! Hoje é dia 26… Esse é só pra finalizar o vídeo do Natal, que a gente não finalizou nenhum … Porque nós fomos dormir muito tarde! É, é verdade! Não deu! Aí a gente tava … Então a gente veio finalizar o vídeo do Natal Esperamos que todos tenham tido Um Natal Maravilhoso, cheio de luz De comida Com certeza De amor Muito feliz E que o ano novo de vocês Seja ótimo também Beijos Tchau